Olá, bom dia, meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books and Beers e isto é só uma coisa rapidíssima para, primeiro, ponto 1, relembrar-vos que dia 30, sábado, às 10h30, vamos discutir o clássico do Clube dos Clássicos Vivos, a Volta ao Mundo e 80 Dias, de Júlio Verne, no Cafe House Chiado, às 10h30. Portanto, eu vou deixar os links aqui embaixo e o cartaz giríssimo que a Cláudia fez e, portanto, malta, se ainda não leram, comecem a ler porque o livro lê-se rapidinho, eu também ainda estou na leitura, é muito gira, é divertido e eu espero que seja uma excelente discussão, como tem sido sempre até agora. E também quero-vos lembrar que está a decorrer a votação já para o próximo clássico, portanto, a lista já está no Goodreads, eu vou deixar aqui o link da poll, se vocês não conseguirem seguir o link, têm que ir a Goodreads, grupos, clicar no Clube dos Clássicos Vivos, até me embaralho a dizer, e depois vão às polls e lá está, é logo a primeira, escolham, temos autores todos relacionados com o Porto, o Clássico a ler será em Júlio e Agosto e a discussão será em Setembro, na altura da Feira do Livro do Porto, portanto, malta do Norte, desta vez não têm desculpa, vocês metam no calendário, em Setembro vamos estar no Porto, ok? A discutir. Quem não conseguir ir ao Porto, junte-se à discussão online aqui no grupo, ok? Tchau!